O basquete é importante porque ele cria confiança na gente para a gente fazer certas coisas que sem a confiança a gente não consegue fazer, por exemplo, algo na escola, algum projeto, prova, você tem que se sentir mais confiante para fazer essas coisas, no basquete a gente se sente mais confiante a cada jogo que a gente joga. E continuando isso que o Felipe falou, eu acho que o basquete é importante não só como basquete, mas todos os esportes para incluir as pessoas, socializar e tudo mais e a gente que joga sabe que às vezes só o basquete nos proporciona situações emocionantes dentro de quadra, fora de quadra, a união da equipe, a garra, o foco na competição e é isso. Aquele negócio que as pessoas pensam que só gente alta pode jogar basquete, o time precisa de gente alta e baixa, cada um com a sua função, gente baixa de armar, habilidade, levar bola, matar bola e o grande pegar rebote e subir, qualquer um pode jogar, qualquer um pode entrar no esporte, isso é o mais legal. Depois de quatro quartos de dez minutos, quem fizer mais pontos no final leva o jogo. Como a gente pode ver as meninas aquecendo ali, é o movimento de bandeja, um dos fundamentos mais importantes do basquete e um dos fundamentos mais, digamos que mais fáceis também. Vem o arremesso, mas é um dos mais de extrema importância. Bom, eu estou gostando muito dessa competição por causa que a gente não só compete com todo mundo que está aqui, a gente faz amizade e aprende muito sobre a realidade de todo mundo aqui. A gente é lá do Espírito Santo, só que a gente conhece gente lá de Rondônia e aprende como que é o basquete lá e as diferenças e o que eles passam por lá. E calma, o pessoal que vem pode esperar muita diversão e também basquete de alto nível. Virou, virou. Falta! Faltam apenas 11 segundos para o final da partida. 22 para a IFTM, 21 para a IFRN, faltando 11 segundos. Falta para a equipe do Rio Grande do Norte. Vamos lá. Momento de tensão, momento de tensão. Vai, vai, Léo, Léo. Arremessou. É sexta. Incrível. Incrível. O jogo está empatado, restando apenas 10 segundos. É ela. A número 8, a grande estrela. Arremessar. Não cai. 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4. E é final de jogo. Prorrogação. Que final eletrizante de partida. É esse, gente. Que isso. É time nacional. Vamos lá. 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 Amém.